Lucas capítulo 16 E dizia também aos seus discípulos Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens E ele chamando-o, disse-lhe Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia? Porque já não poderás ser mais meu mordomo E o mordomo disse consigo Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia Me receba em suas casas E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor Disse ao primeiro Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu Sem medidas de azeite E disse-lhe Toma tua obrigação E assentando-te já Escreve cinquenta Disse depois a outro E tu quanto deves? E ele respondeu Sem alqueires de trigo E disse-lhe Toma tua obrigação E escreve oitenta E louvou aquele senhor O injusto mordomo Por haver procedido prudentemente Porque os filhos deste mundo São mais prudentes na sua geração Do que os filhos da luz E eu vos digo Grangeai amigos com as riquezas da injustiça Para que quando estas vos faltarem Vos recebam eles Nos tabernáculos eternos Quem é fiel no mínimo Também é fiel no muito Quem é injusto no mínimo Também é injusto no muito Pois se nas riquezas injustas Não fostes fiéis Quem vos confiará as verdadeiras E se no alheio Não fostes fiéis Quem vos dará o que é vosso Nenhum servo pode servir dois senhores Porque ou há de odiar um E amar o outro Ou se há de chegar a um E desprezar o outro Não podeis servir a Deus E a mamon E os fariseus que eram avarentos Ouviam todas estas coisas E zombavam dele E disse-lhes Vós sois Os que vos justificais A vós mesmos diante dos homens Mas Deus conhece os vossos corações Porque o que entre os homens É elevado Perante Deus É abominação A lei e os profetas Duraram até João Desde então É anunciado o reino de Deus E todo homem Emprega força para entrar nele E é mais fácil Passar o céu e a terra Do que cair Um tio da lei Qualquer que deixa Sua mulher E casa com outra Adultera E aquele que casa Com a repudiada Pelo marido Adultera também Ora Havia um homem rico E vestia-se de púrpura E de linho finíssimo E vivia todos os dias Regalada e esplendidamente Havia também um certo mendigo Chamado Lázaro Que jazia cheio de chagas À porta daquele E desejava alimentar-se Com as migalhas Que caíam da mesa do rico E os próprios cães Vinham lamber-lhe as chagas E aconteceu que o mendigo Morreu E foi levado pelos anjos Para o seio de Abraão E morreu também o rico E foi sepultado E no inferno Ergueu os olhos Estando em tormentos E viu ao longe Abraão E Lázaro No seu seio E clamando disse Pai Abraão Tem misericórdia de mim E manda Lázaro Que mole na água A ponta do seu dedo E me refresque a língua Porque estou atormentado Nesta chama Disse porém Abraão Filho Lembra-te de que recebeste Os teus bens em tua vida E Lázaro somente males E agora este é consolado E tu atormentado E além disso Está posto um grande abismo Entre nós e vós De sorte Que os que quisessem passar Daqui para vós Não poderiam Nem tampouco Os de lá passar para cá E disse ele Rogo-te pois Ó pai Que o mandes A casa de meu pai Pois tenho cinco irmãos Para que lhes dê testemunho Afim de que não venham também Para este lugar de tormento Disse-lhe Abraão Tem Moisés E os profetas Ouçam-nos E disse ele Não pai Abraão Mas se algum Dentre os mortos Fosse ter com eles Arrepender-se-iam Porém Abraão Porém Abraão lhe disse Se não ouvem A Moisés E aos profetas Tampouco acreditarão Ainda que algum Dos mortos Ressuscite Lucas Capítulo 17 E disse aos discípulos É impossível Que não venham Escândalos Mas ai daquele Por quem vierem Melhor lhe fora Que lhe pusessem Ao pescoço Uma móde atafona E fosse lançado Ao mar Do que fazer Tropeçar Um destes Pequenos Olhai por vós Mesmos E se teu irmão Pecar contra ti Repreende-o E se ele se arrepender Perdoa-lhe E se pecar contra ti Sete vezes no dia E sete vezes no dia Vier ter contigo Dizendo Arrependo-me Perdoa-lhe Disseram então Os apóstolos Ao Senhor Acrescenta-nos a fé E disse o Senhor Se tivesseis fé Como um grão de mostarda Dirieis A esta moreira Desarraiga-te daqui E planta-te no mar E ela vos obedeceria E qual de vós Terá um servo A lavrar Ou a apacentar gado A quem voltando ele Do campo Diga Chega-te E assenta-te à mesa E não lhe diga antes Prepara-me a ceia Essinge-te E serve-me Até que tenha comido E bebido E depois comerás E beberás tu Porventura Dá graças Ao tal servo Porque fez O que lhe foi mandado Creio que não Assim também vós Quando fizerdes Tudo o que vos for mandado Dizei Somos servos inúteis Porque fizemos somente O que devíamos fazer E aconteceu Que indo ele a Jerusalém Passou pelo meio De Samaria E da Galiléia E entrando Numa certa aldeia Saíram-lhe ao encontro Dez homens leprosos Os quais pararam De longe E levantaram a voz Dizendo Jesus Disse Não foram dez Os limpos E onde estão Os nove Não houve Quem voltasse Para dar glória A Deus Se não este Estrangeiro E disse-lhe Levanta-te E vai A tua fé Te salvou E interrogado Pelos fariseus Sobre quando Havia de vir O reino De Deus Respondeu-lhes E disse O reino De Deus Não vem Com aparência Exterior Nem dirão Ei-lo aqui Ou Ei-lo ali Porque eis Que o reino De Deus Está entre vós E disse Aos discípulos Dias virão Em que desejareis Ver Um dos dias Do filho do homem E não o vereis E dir-vos Eu Ei-lo aqui Ou Ei-lo ali Não vades Nem os cigais Porque como Relâmpago Ilumina desde Uma extremidade Inferior do céu Até a outra Extremidade Assim será também O filho do homem No seu dia Mas primeiro Convém que ele Padeça muito E seja Reprovado Por esta geração E como Aconteceu Nos dias De Noé Assim será Também nos dias Do filho do homem Comiam Bebiam Casavam E davam-se Em casamento Até ao dia Em que Noé Entrou na arca E veio o dilúvio E os consumiu A todos Como também Da mesma maneira Aconteceu Nos dias De Ló Comiam Bebiam Compravam Vendiam Plantavam E edificavam Mas no dia Em que Ló Saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo e enxofre E os consumiu A todos Assim será No dia Em que o filho Do homem Se há de manifestar Naquele dia Quem estiver No telhado Tendo as suas Alfaias em casa Não desça Tomá-las E da mesma sorte O que estiver No campo Não volte Para trás Lembrai-vos Da mulher De Ló Qualquer Que procurar Salvar A sua vida Perdê-la-á E qualquer Que a perder Salvá-la-á Digo-vos Que naquela noite Estarão Dois Numa cama Um será Tomado E outro Será deixado Duas Estarão Juntas Moendo Uma Será tomada E outra Será deixada Dois Estarão No campo Um será Tomado O outro Será deixado E respondendo Disseram-lhe Onde senhor E ele Lhes disse Onde estiver O corpo Aí se Ajuntarão As águias Lucas Capítulo Dezoito E contou-lhes Também Uma parábola Sobre O dever De orar Sempre E nunca Desfalecer Dizendo Havia numa Cidade Um certo Juiz Que nem A Deus Temia Nem Respeitava O homem Havia Também Naquela Mesma Cidade Uma Certa Viúva Que ia Ter com Ele Dizendo Faz-me Justiça Contra O meu Adversário E por Algum Tempo Não Quis Atendê-la Mas Depois Disse Consigo Ainda Que Não Temo A Deus Nem Respeito Os homens Todavia Como Esta Viúva Me Molesta Hei De Fazer-lhe Justiça Para Que Enfim Não Volte E Me Importune Muito E Disse O Senhor Ouvir Ouvir Diz O Injusto Juiz E Deus Não Fará Justiça Aos Seus Escolhidos Que Clamam A Ele De Dia E De Noite Ainda Que Tardio Para Com Eles Digo Graças Testemunho E Vendo Jesus Que Ele Ficar Muito Triste Disse Quão Dificilmente Entrarão No Reino De Deus Os Que Têm Riquezas Porque É Mais Fácil Entrar Um Camelo Pelo Fundo De Uma Agulha Do Que Entrar Um Rico No Reino De Deus E Os Que Ouviram Isto Disseram Logo Quem Pode Salvar-se Mas Ele Respondeu As Coisas Que São Impossíveis Aos Homens São Possíveis A Deus E Disse Pedro Eis Que Nós Deixamos Tudo E Te Seguimos E Ele Lhes Disse Na Verdade Vos Digo Que Ninguém Há Que Tenha Deixado Casa Ou Pais Ou Irmãos Ou Mulher Ou Filhos Que Não Haja De Receber Muito Mais Neste Mundo E Na Idade Vindora A Vida Eterna E Tomando Consigo Os Doze Disse -lhes Eis Que Subimos A Jerusalém E Se Cumprirá No Filho Do Homem Tudo Que Pelos Profetas Foi Escrito Pois Há De Ser Entregue Aos Gentios Escarnecido Injuriado E Cuspido E Havendo O Açoitado O Matarão E Ao Terceiro Dia Ressuscitará E Eles Nada Disto Entendiam E Esta Palavra Lhes Era Encoberta Não Percebendo O Que Se Lhes Dizia E Aconteceu Que Chegando Ele Perto De Jericó Estavam Cego Assentado Junto Do Caminho Mendigando E Ouvindo Passar A Multidão Perguntou Que Era Aquilo E Disseram Lhe Que Jesus Nazareno Passava Então Clamou Dizendo Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim E Os Que Iam Passando Repreendiam Para Que Se Calasse Mas Ele Clamava Ainda Mais Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Então Jesus Parando Mandou Que Lhe O Trouxessem E Chegando Ele Perguntou Lhe Dizendo Que Queres Que Te Faça E Ele Disse Senhor Que Eu Veja E Jesus Lhe Disse Vê A Tua Fé Te Salvou E Logo Viu E Seguia Glorificando A Deus E Todo O Povo Vendo Isto Dava Louvores A Deus Tua 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 Legenda Adriana Zanotto